Lady Wi-Fi, versão brasileira Beck Studios. Eu estou muito satisfeita pelo modo como todos fizeram o último trabalho. Alguns de vocês se destacaram e eu agradeço muito. Agora vou passar outro dever de casa. A Marinette ainda está no banheiro? Eu não sei, professora. Hoje à noite eu quero que todos leiam o capítulo 3 do espetacular França, os primeiros mil anos. E depois respondam a este questionário simples. Você entrega o material para a Marinette? É a Marinette, deixa seu recado. Marinette? Vocês viram a Marinette por aí? A Chloe é a Ladybug? Aí, Marinette, me liga, precisamos conversar. Nino, peraí. Fala. Vem comigo, me ajuda. E aí, o que que... É a Marinette, deixa seu recado. Eu odeio quando a Marinette some. Ela não me liga de volta. Cadê essa garota? Sério, o Adrian, que é meu parceiro, é igualzinho. Mas quando a pessoa é controlada pelo pai, a gente tem que pegar leve, né? Mais uma vez, Ladybug e Cat Noir salvaram Paris de um vilão ameaçador. Aí! Eu acho que descobri quem é a verdadeira Ladybug. A Chloe. Chloe, sério? Olha, ela é egocêntrica demais pra pensar em alguém que não seja ela. Imagina salvar o mundo. Você pirou, hein, menina? Eu não pirei nada. Você vai ver. Você vai ver. O tempo voa quando estamos salvando o mundo. O dia já acabou. Nem me fala. Eu perdi meio-dia de escola e meio-dia de ver o Adrian. Quem tá por trás disso tudo tá deixando a gente de cabelo em pé. Mas você não tem cabelo. Ah, ele trouxe sua pasta da escola, Marinette. Oi, mãe. Você tá tão esquecida. Talvez esse seu cérebro em crescimento precise de ar fresco e exercícios extras. Boa ideia, mãe. Vou começar amanhã. Ai, a Ladybug salvou o Paris da destruição de novo. Mas quem vai salvar a Marinette do dever de casa? O que é isso? Me liga. Eu sei quem é a verdadeira Ladybug. Essa não. Será que ela sabe? Eu duvido. A Alya sempre conclui precipitadamente antes de ter todos os fatos. Mas você não tem medo? Não esquenta, Tiki. Deixa comigo. Ai, não tem sinal. Desculpe, moça. Manutenção da antena. O bairro todo tá sem sinal. Só daqui a uma hora. Então, Marinette. Tenta mais tarde. Vamos fazer o seu dever de casa. Oi, oizinho. Você tá arrasando. Não, você não. Ainda falta um mês pro dia das bruxas. Você tem que examinar essa cabeça. Se ela é uma super heroína, eu sou o mágico de Oz. Eu tô te dizendo. Ela é Ladybug. Só trabalho com provas. Ai, que horas são agora? Ai, a aula começa... Começou a uma hora? Vai, não esquece suas falas. Não? Ih, olha lá a Ladybug. Que piadinha sem graça é essa? É, então, não é piada não. Vem cá, você viu a Ladybug ontem? Ela não é incrível. Tô louco pra saber quem ela é. Você tocou até tarde ontem, foi, Nino? Dá pra ver que você não tirou o seu soninho da beleza. Chloe! Ai, eu tava olhando o seu armário. Ai, mas que mentira. Eu não tava nada. Ai, me devolve! Quem é a mentirosa agora? Ela é culpada por invasão de privacidade. Eu tenho a prova. É o quê? É sério, eu só tirei uma foto. Perdão, Chloe, mas não há política escolar pra invasão de privacidade. Então, então, pra arrombamento. Eu não arrombei o armário dela. Tava aberto. E nada foi roubado? Foi sim, ela roubou a minha alma. O meu armário é o meu jardim secreto. Quem vê ele sem ser convidado rouba o meu ser interior e a minha força vital. Tá, uma hora de castigo pra você, Alia. Será que eu ouvi direito? Eu ouvi que o senhor vai dar só uma misera hora de castigo pra uma criminosa idiota. Sabrina! As normas da escola dizem claramente que qualquer aluno culpado de roubo será suspenso por uma semana inteira. É, eu sei, mas ela não roubou nada. Eu não sei se o meu papai teria o mesmo ponto de vista. Ah, bom, Chloe, não vamos incomodar o seu pai. Quer dizer, o muito honrado prefeito com um problema menor de armário. Hum, bom, eu quis dizer... Você está suspenso uma semanalha. Que? Isso é muito injusto. Eu vou protestar contra isso no blog da escola. O blog da escola também está suspenso. Ela não é uma super heroína. É uma super doida. Ah, a vida escolar. Que experimento científico. Uma placa de pedra de segredos, mentiras e traições cultivados. Um viveiro visejante para os meus pequenos akumas. Voe, meu pequeno akuma. E leve o mal para ela. Ai, eu estou um pouquinho... Não, eu estou muito atrasada. É a Marinette. Deixa o seu recado. Bip! Lady Wi-Fi. Um passarinho me contou que você quer desmascarar a Ladybug. Eu quero ajudá-la se você também me ajudar. Eu vou expor a vida de todos que cobrirem a verdade. Conte comigo. Cadê ela? Ela foi suspensa. O quê? Marinette, você está chegando atrasada aqui. Por favor, chegar discretamente. Desculpe. O que aconteceu com ela? Resumidamente, ela foi acusada de invadir o armário da Chloe. Quer dizer, o armário da Ladybug. O quê? Já chega, Marinette. Vai agora para a sala do diretor. Do quê que você está falando? É isso aí que você ouviu, cara. A Alia disse que a Chloe é a Ladybug. Ela é muito doida. Senhor da Muclé? Senhor? Eu sou Lady Wi-Fi reveladora. Para a nossa primeira exposição, o diretor quer dar uma palavrinha com vocês. Senhor da Muclé, é verdade que o senhor suspendeu injustamente uma aluna chamada Alia hoje? É, suspendi, sim. Então o senhor foi tendencioso, parcial e totalmente injusto? É, eu fui. Ai, não. É a Alia. Tiki, hora de transformar. Você vai ter que enfrentar a sua melhor amiga. Não, eu vou ter que salvar a minha melhor amiga. Tiki? Transformar. É. É. Na minha próxima revelação, vocês vão conhecer a garota que vem se escondendo atrás da máscara da Ladybug. Fiquem ligados Atenção todos, por segurança vão direto pra casa E não esqueçam de ver os capítulos 4 e 5 Se a Chloe é Ladybug como a Alia diz, então a Lady Wi-Fi vai direto pra casa dela Isso também quer dizer que você é vidrado na Chloe Flag, mostrar as garras O que? Não pode ser Quem é o gato do bilhoteiro? Ah, Ladybug, mas... Qual é? Não acredita que ela é a verdadeira Ladybug? É, claro que não E além disso, quem ia acreditar que ela é a Ladybug? Claro que ela é só uma fã de carteirinha Uma copiazinha Pois é Alô? Tudo bem com você, Ladybug? Pegamos a Ladybug Olha só Quer dizer que meu palpite estava certinho Todo mundo pensa que a garota dentro da roupa da Ladybug é um anjinho Gente, pensa melhor A verdadeira Ladybug é... Chloe Bourgeois Quem são vocês? Mas eu pensei que você era a Ladybug Foi mal por estragar tudo Melhor checar os fatos duas vezes Vamos se arrepender Alia? Alia foi desconectada Eu sou Lady Wi-Fi Notícia fresquinha Ladybug, vamos descobrir quem você realmente é Me segue Qual é o plano? Ela tira os poderes do celular Então vamos atraí-la para o porão onde não tem sinal Sem sinal, sem poderes É isso aí, Ladybug Temos que descer mais Agora te peguei, Ladybug Se prepara Então, o que você faz quando não é a Ladybug? Não estou vendo o que a gente está ocupado agora Ela voltou para o hotel, Cat Noir Ela trancou todas as portas Aí, já se ligou que a gente pode se conhecer na vida real? Eu duvido Vamos Ela deixou essa aqui aberta Se prepara para uma emboscada No três Um, dois, três A emboscada já era Vem comigo Onde ela se escondeu? E para que tantos celulares? Tá legal, e agora? Eu pensei que ela estava atrás de você Você não vai me pegar Eu vou sim Não, não, não Aguenta firme, Ladybug É claro O elevador de serviço Quem é a Ladybug? Será que ela é uma super heroína ou uma super ruína? Como podemos confiar nela se não fazemos ideia de quem ela é? Temos o direito de saber Ai, por que não sai? Acho que é mágica Você está sem sinal, Lady Wi-Fi Ai, mas que romântico O gatinho veio salvar a joaninha dele Eu não sou a joaninha dele A gente fala disso depois Ah, meu anel Tá tão frio aqui Cadê ele? Eu preciso de ajuda Ai, eu não sei o que é que eu faço pra vocês dois Faça ela usar o talismã Ele vai forçá-la a se transformar de volta E sua identidade será revelada E o Miraculous vai ser meu Se não tirar rápido A sua paixão vai derreter Boa sorte com o seu picolé de gato Eu tenho outras notícias pra dar Vem, querida Olá, espectadores Escutem, eu apresento a matéria ganhadora de prêmios Que todos estão esperando Eu vou te tirar daí, Cat Noir Sem pressa Nem pisquem Porque agora a Ladybug vai revelar sua verdadeira identidade Talismã Acho bom que isso me ajude É claro, micro-ondas Achei Achei Vamos lá, micro-ondas Embaralhe o sinal Você tá bem, Cat Noir? Você usou o talismã Não tem muito tempo Isso mesmo Explode a porta da cozinha Não dá, o micro-ondas explodiu Saquei O que ela tá armando? Mas eu disse que o Miraculous ia fugir Tá Eu vou embaralhar a antena do Wi-Fi Boa sorte Tá bem aqui Cataclismo Ótima ideia, gatinho Mas eu não vou deixar você me desconectar tão fácil assim Rápido, Cat Noir Eu tô sem sinal Me dá esse celular Chega de maldade, Akuma Hora de aniquilar a maldade Te peguei Tchau, tchau, borboletinha Miraculous Ladybug O que? Zerou Ladybug, nossa Aí, Cat Noir Podem me dar uma entrevista rápida Deixa eu pegar o meu celular Eu tenho que ir Você só tem um minuto Ué, pra onde eles foram? Fica Eu não conto pra ninguém quem você é Palavra de gato Ninguém deve saber quem nós somos Nem nós mesmos Ufa, essa foi por pouco, né Marinette? Nem me fala, Tiki Era sua chance de descobrir quem é o amor da sua vida Onde tava com a cabeça Esse foi o problema, Plagg Eu não usei a cabeça Eu só segui meu coração A sua máscara cairá um dia, Ladybug Você não terá chance se não entregar o seu precioso Miraculous É verdade Nem ele É o que diz o seu coração? Às vezes o coração diz uma coisa Mas uma grande super-heroína sempre ouve a cabeça Cheguei Oi Quer ver o meu celular novo? Ele deixou o outro no chinelo Olha só essas fotos Por que tantas fotos do Adrian? Ah, com a máscara e a roupa Não acha que ele parece um pouquinho o Cat Noir? Oh, você enlouqueceu, não é? Ele é muito mais maneiro do que o Cat Noir Ah, mas eu acho o Cat Noir muito fofo Bom, mas para de tirar fotos do Adrian A não ser que você passe pra mim depois Ah, me devolve Não Ai, colher, Marinette Se você deixar ele cair Todo mundo sabe que você é desastrada E é um gatinho Ah, mas você não tem8 Ah, mas você só quer fazer E a posição E ela E ela E ela E ela Obrigado.